Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu quero te fazer uma pergunta agora, meu amigo e minha amiga que está me assistindo nesse vídeo. O que é que você tem em casa agora? O que é que você tem na sua casa? Essa pergunta foi feita a uma mulher. E essa mulher, ela está em 2ª reis no capítulo 4, eu vou ler para você no versículo 2 e diante. Eliseu me disse, o que é que eis de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma potija de azeite. O que é que você tem na sua casa, irmão? O que é que você tem na sua casa, irmã? Aquela mulher, o marido dela havia morrido e ela chegou próximo ao profeta Eliseu. E ela disse, olha, o marido, o meu marido morreu, eu tenho dois filhos e o meu marido estava devendo umas dívidas e as pessoas querem buscar os meus filhos para ser escravo. O que é que eu vou fazer, Eliseu? E ele foi e disse, mas o que é que eu hei de fazer com você, senhora? E aí ele pergunta, o que é que a senhora tem em casa? Ela disse, eu só tenho uma potija de azeite. Aí ele disse, olha, então faz o seguinte, vai, fecha tua porta, toma vasos emprestados dos seus vizinhos e fecha tua porta e ora e Deus vai fazer o milagre. Aí ela orou e o azeite foi multiplicando e ela foi enchendo vasos e vasos. Naqueles dias, o azeite, ele tinha uma grande valentia, o azeite valia muito, até porque não existia luz elétrica. Então precisava-se do azeite para fazer muitas obras, muitas coisas dentro do lar. E aí ela orando e foi enchendo muitos e muitos vasos tomados pelos vizinhos. E aí o que que acontece? Ela pede um vaso e o menino diz, olha, acabou os vasos. Mas ela falou, bacana, acabou, então cessou o azeite ali naquele momento. Cessou a multiplicação do azeite. Aí o que que ela faz? Ela vai até o profeta e diz, Senhor, enchi todos os vasos. Ele disse, vai, vende o azeite e viva do resto. E aí ela foi e vendeu, pagou a dívida dos seus filhos, não foi escravo. E ela viveu uma vida digna, viveu uma vida bacana com os seus filhos. E o que que Deus quer falar com você nessa palavra? O que é que você tem na sua casa? Muitas vezes nós passamos a dizer para Deus que nós não temos nada. Ah, eu não tenho nada. Engraçado é que muita gente, ele diz assim, eu não tenho nada. Mas quando a enchente vem e leva a casa, leva os móveis, ele diz assim, eu perdi tudo o que eu tinha. Você já observou isso? Ninguém tem nada. Mas se vem um vendaval, se vem uma tempestade e a chuva leva, aí ele vai e fala na televisão, eu perdi tudo o que eu tinha. Mas aí o que que aconteceu com aquela mulher? O Eliseu pergunta para ela, o que que a senhora tem? Eu tenho só uma botija de azeite. Ele disse, vai lá, toma emprestado com os vizinhos. Meu querido, uma das coisas para nós termos sucesso na nossa vida material, na nossa vida espiritual, é nós termos boas amizades. É nós termos um bom relacionamento com os nossos vizinhos. Termos um bom relacionamento com a nossa igreja. Termos um bom relacionamento com a nossa comunidade. Porque se aquela mulher fosse inimiga dos seus vizinhos, ela morreria na miséria. Porque os vizinhos não emprestariam botijas. E não emprestando botijas, não teria onde ela colocar o azeite. E aí o azeite automaticamente não seria multiplicado dentro da casa dela. Só foi possível isso porque ela tinha uma boa convivência com a vizinhança. Ela era uma boa crente, uma crente de testemunho. Era uma pessoa de boa convivência com as outras pessoas na igreja, na sociedade dela. Então, meu amigo, o que é que você tem na sua casa? De repente você olha, eu não tenho nada. Tem sim. Você tem a sua fé. Você tem alguma coisa que pode ajudar você e pode ajudar alguém. E você ajudando alguém, você automaticamente será ajudado. Uma pessoa ajuda o outro. Meu querido, de repente nós olhamos e falamos, meu Deus, eu não tenho nada em casa hoje para comer. O que eu vou fazer? E do nada Deus usa um vizinho para trazer um arroz, para trazer uma roupa, um gás, para trazer qualquer coisa. É Deus que está entrando com providência. Mas, meu amigo, há muitos crentes que ele passa por problemas difíceis e ele diz, nossa, eu não tenho nada para comer, mas também não vou pedir para ninguém. Eu não vou pedir. Se Deus quiser, ele tem que trazer aqui. Eu não vou me humilhar para ninguém. Amigo, temos que descer do salto do orgulho, da soberba e da arrogância. Se aquela mulher fosse orgulhosa, arrogante, porque o ex-marido daquela mulher era profeta, ele era trabalhador, ele era servo dos profetas. Ela diz para Eliseu, o teu servo, ele era profeta, ela era para dizer o mesmo que você está dizendo. Ah, eu não vou pedir nada para ninguém, eu não vou me humilhar na igreja, eu não vou me humilhar para o vizinho, porque eu sou crente. E Deus tem que trazer aqui, meu amigo, você precisa comunicar com os teus vizinhos. A Bíblia diz, comuniqueis com vossos irmãos a vossa necessidade. Você precisa comunicar os teus problemas para que Deus possa usar as pessoas e as pessoas te trazer aquilo que você precisa. Você precisa ser comunicativo, você precisa comunicar com o teu vizinho. Olha, eu estou passando por um momento difícil, estou passando por umas necessidades e Deus vai fazer esse vizinho te abençoar, meu irmão. Deus vai fazer essa vizinha te abençoar, minha irmã. Você precisa ser mais comunicativo, você precisa ser uma pessoa mais humilde. É por isso que você ainda não foi ajudado, porque você está impedindo a mão de Deus te ajudar. Você está impedindo Deus usar outras pessoas para te ajudar. É porque você está sentado e você está dizendo, não, se Deus quiser, Ele traz aqui, eu não vou me humilhar. Isso já é uma arrogância, isso já é uma soberba. Meu amigo, não é porque você é crente que você não tem que falar dos teus problemas ao vizinho. É claro que você pode falar dos teus problemas com o vizinho. Irmão, você pode. A Bíblia diz, irmão Wendel, que nós temos que comunicar os nossos problemas com os santos. Sim, mas o teu vizinho pode ter conhecimento da sua vida também, particular, o que você está passando dentro de casa. Porque a sua bênção pode estar na casa dele. De repente ele tem algo para te ajudar. De repente ele tem algo que ele não precisa. E ele está esperando alguém falar para ele que precisa daquela coisa. Que ele tem e que ele não precisa. Você precisa ser comunicativo. Então, meu querido, aquela mulher, ela foi comunicativa. Ela chegou no profeta e disse, eu estou passando necessidade. Meus filhos vão ser levados. Eu preciso de ajuda. E Deus usou o profeta. E Deus usou os vizinhos daquela mulher. E ela foi tremendamente abençoada. Deus, ele quer te tirar dessa situação, minha irmã. Deus, ele quer te tirar dessa situação, meu irmão. Mas desça do seu pedestral. Desça um pouco do teu salto. E chega, comunica com o teu pastor. Comunica com a tua igreja, com a assistência social. Comunica com o teu vizinho do que é que você precisa. E eles vão te ajudar. Porque Deus vai abençoá-los para que eles te ajudam. Davi disse, eu fui moço e sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Sempre tem quem nos dá. Sempre tem quem nos ajuda. Só precisamos sermos comunicativos. Só precisamos sermos comunicativos com as pessoas. Para que elas saibam das nossas necessidades. Há muitas pessoas querendo ajudar outras. Mas elas não conseguem achar quem precisa de ajuda. Porque com muitas pessoas que elas conversam. As que precisam de ajuda. Não querem descer do seu ego. E aí fica difícil estender a mão a você. Então meu amigo, seja comunicativo. Você tem sim algo na sua casa. Você tem sim. Você tem fé. Você tem palavras. Você tem que ter coragem. Você tem que ter pelo menos um pouquinho de coragem. Você tem que ter pelo menos um pouquinho de humildade. Para você chegar e dizer, eu preciso. Deus, Ele quer ajudar o teu vizinho a te ajudar, meu amigo. Deus, Ele quer usar o teu vizinho. Deus, Ele quer usar a tua igreja. Deus, Ele quer usar alguém para te abençoar. Mas para isso você precisa chegar e dizer, eu preciso da tua ajuda. Não é porque você é crente que você não vai precisar. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos de ajuda. Então meu amigo, você tem um pouquinho de fé. Você tem um pouquinho de azeite. Você tem um pouquinho de coragem. E você tem uma língua para fazer pedidos. Você tem uma língua para ser comunicativo. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.